A família passou momentos de terror sob mira de um revólver. Criminosos armados invadiram a casa da família e fizeram todos de refém. Levaram de lá o carro da família, além de vários objetos. Acompanhe agora os detalhes da matéria. Mais um arrastão foi registrado aqui na delegacia de plantão. Dessa vez no bairro Pôr do Sol, que tem sido palco de muitos eventos criminosos, como arrastões e roubo a celulares. Uma família passou momentos de terror, quando ao chegar em casa, quatro elementos armados invadiram a sua casa. Fizeram a família refém e tomaram objetos, pertences, celulares, joias. E tudo que eles puderam colocar dentro do carro da família, colocaram, roubaram o carro da família e saíram em fuga. A família registrou o boletim de ocorrência aqui na delegacia de plantão. Segundo o registro do boletim de ocorrência, os quatro homens chegaram de cara limpa. Não usaram máscara e nem capuz para cobrir o rosto. Eles não temeram ser reconhecidos, mas obrigaram que a família ficasse ao chão. E de lá subtraíram os objetos e pertences da família, levando com eles o carro da família. Eles saíram em destino ignorado e não se sabe ainda o paradeiro dos assaltantes. A família, após registrar o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada e algumas diligências foram realizadas. Mas até agora não se sabe o paradeiro da família. Mas até agora não se sabe o paradeiro dos criminosos que praticaram esse arrastão no bairro Por do Sol, que fica ali próximo à abolição de número 5. Um bairro que tem sofrido com muitos registros de roubos e arrastões. E a população está assustada. E a população está assustada. E a população está assustada.